Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma grande final aqui nesta live. Estamos acompanhando, de um lado, Krasik, que atualmente é o Rei da Mesa, né? Lembre-se que ele ganhou aí o 2v2 aqui do Rei da Mesa. Vai enfrentar um humano, talvez o melhor dos humanos da Europa nessa atualidade, Lyon, que tem jogado e jogado muito bem nesses últimos dias, semanas. Está trarrardando aí para tentar se classificar para o Mundial da W3 Champions, mas chegou aqui na final da Epic Cup, campeonato organizado aí pelo streamer alemão Sparta. Vamos lá, senhoras e senhores, estou alguns segundos atrás aí do jogo e já chegando para acompanhar com vocês. Confronte dos dois jogadores, vai ser melhor de cinco. Paralax Jim fez a pergunta, onde que faz as inscrições desses campeonatos? Normalmente eu divulgo em todos os grupos aí, Paralax. Divulgo no grupo do Discord, do Facebook, do Zap, tem todos os links aí, tá? Mas são vários locais diferentes. Esse campeonato aqui está sendo organizado por esse streamer, né? Então, para organizar as partidas é lá no Discord, para fazer a inscrição é num site chamado Challenge. Link é exclamação Zap, exclamação Discord, exclamação Facebook. São os grupos aí da comunidade. Mas normalmente eu divulgo os campeonatos que eu vou narrar, os campeonatos grandes aí nesses grupos, tá? Pega level 2, Leon vai fazendo a condensação aqui contra o Krasik, que resolveu fazer um campo bem ousado, tá? Esse começo do jogo já mostrou aí a ousadia e a alegria do Krasik. E o Leon está conseguindo jogar contra o Demon Hunter Emolation? Mais ou menos, perde uma unidade só. Isso aqui é tentar a eliminação. O Leon vai jogando de uma base, uma base somente. E vai tentar aplicar o famoso Punch de Riffleman. Olha aqui, olha aqui, olha aqui o Krasik consegue duas eliminações, dois fútimos eliminados. Está jogando bem, hein? Está jogando muito bem. Tem o Zap, tem o Discord. E o Facebook, são esses grupos aí. Sempre divulgo nesses lugares. Porra, tu sobreviveu, hein? O Leon ainda tem um push bem forte contra os Elfos. Mas não consegui. E perder dois Fútimos nesse começo de jogo já não foi um bom sinal. Isso daqui ainda é forte, principalmente se o Krasik resolver jogar com o Ursos. Aquela velha matchup que de vez em quando o pessoal do canal acompanha aqui. Os Humanos vão tentar fazer Riffleman com o Priest, segundo herói pode ser uma Naga, pode ser às vezes um Mountain King. E com o push 50 de supply vai encaixar aqui normalmente quando os Elfos estão começando a atirar o primeiro e o segundo urso. Então é um push muito difícil dos Elfos segurarem. Mas, eu digo aqui um grande mas, o Leon já perdeu algumas unidades e está tendo muita dificuldade de farmar. Tanto que ele está na pressão, pressão constante. Para tentar pegar um level 2, level 3. Seria importante antes de entrar o push ele ter level 3. Para ter elemental 2 para ter mais dano e tudo mais. Arquimago sem mana é triste, Arquimago sem mana respira e recupera mana, né? Vai tentar dar uma farmadinha, segue fazendo aí o combinho, né? Vai ter bastante cura e para ter bastante dano a longa distância. Aqui realmente vai desenvolver o jogo para urso, ao que tudo indica sim. Continua aí no ataque, continua tentando farmar. Segue fazendo upgrade, isso aqui aumenta o range, o alcance de ataque, aumenta em quanto? Vamos ver, o Rifleman sem alcance tem 400. Quando terminar o upgrade aqui vai ter 600, é 200 de alcance a mais. Vale muito a pena. 200 de alcance é 3 passos do Demon Hunter, velho. Vamos lá, está se formando aqui um clima de push. E aqui, está indo o T3? Tarde, hein? Voltei King, varia de roubar mana, varia de vento. Está indo para uma Sorceries, normalmente não puxa Sorceries. Talvez Sorceries para jogar slow no Demon Hunter, talvez seja uma boa. Você joga slow nele e não deixa o Immolation queimar as unidades. Você controla bastante a movimentação do garoto. Mais 11 de força e mais 11 de agilidade para esse Demon Hunter. Mais 9.3 de armadura. Esse Demon Hunter está muito forte. Lá vem o push. As tropas de um jogador estão sob ataque. Cara, esse Demon Hunter está muito monstro, velho. Acho que não mata esse Demon Hunter aí não, velho. Olha o dano que ele está tomando, zero. Ele nem está mirando o Demon Hunter. Voltei King. Já levanta por aqui, naguinha. Demon Hunter não toma dano, velho. Demon Hunter não morre, cara. Ele trouxe duas Sorceries. Vamos ver, velho, se ele consegue trabalhar a longa distância contra ele. Demon Hunter se estendeu, joga staff e pode recuperar um pouco de mana e de vida aqui. E ainda tem um push bem forte. Os primeiros ursos vão sair e vão curar a vida do Demon Hunter. Não, não é louco. Isso daqui faz sentido, tá? Nossa, não pode morrer. Não pode morrer esse Demon Hunter. Cancelou, cancelou, cancelou. 38. Não tem mais mana para castar nada. Cara, o Krasik está defendendo esse push que é horripilante. Horripilante de defender. Tudo com um Demon Hunter extremamente poderoso. Mas ainda tem, ainda tem muito o que definir, porque as torres estão se levantando. Krasik não está conseguindo controlar as torres de jeito nenhum. Está separado com o exército. Demon Hunter contra o Mountain King na linha de frente. Vai tentando macetar aqui o urso para matar. Ele consegue macetar o urso, mas será que vai perder o Mountain King nesse meio tempo? As torres estão terminando de se levantar. O Mountain King vai sacrificar a própria vida para levantar as torres. Ele vai cair. Evitavelmente ele vai cair. Uma hora, outra. Ele vai acabar sendo eliminado. Eu confio. Eu confio. Não confio mais. Um punch por aqui. Olha só! A guia foi cobrada, meu amigo. O Leon está jogando muito. Consegue dar um passinho para o lado. Ele está distanciando muito o Demon Hunter. Está ganhando muito tempo para o Tower Rush. Está ganhando muito tempo para o Tower Rush. Primeira torre levantada. A segunda está se levantando também. Rapaziada, o Demon Hunter vai aparecendo pelas costas por aqui. O Krasik saiu do jogo. O Leon consegue achar a solução, meu amigo. Mesmo com o Demon Hunter mais forte do mundo, velho. O Leon consegue, consegue finalizar com esse push. Eu sempre cito que esse push é muito forte contra Elfo, cara. Por mais monstruoso que estivesse por ali, ainda seria difícil. Vamos lá. O próximo mapa agora é Alton Leaves. Alton Leaves na telinha para vocês. é, saindo humano... Saindo urso, mano peida, velho. Saindo humano, urso peida. Saindo humano, urso peida. Saindo urso, mano peida. Vamos lá, guys. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Tô quase perto da partida ao vivo. Nioh, um a zero. Essa série é melhor de cinco. Respondendo a Space Invaders, que também tem cinco no nome. Nioh, merece ganhar o campe? Cês tão na torcida, né? Cês tão secos pra ver um mano ganhar campeonato. Lembrando que esse campeonato aqui é restrito em elo. Somente pessoas com menos elo que 2150. Pra vocês terem noção, o Pato tem... O Pato tem 2139. Ele tá no top 40 do mundo, segundo a lista de elo da W3 Info. Então, basicamente, esse campeonato cortou os 40 melhores do mundo. Tá? Acabou o Dispel. Deny! Quem matou foi o Trollzinho. Não, ele não roubou o Ogro. Ele roubou o Ogro? Ele roubou o Ogro! Eu só vi o Elemental, verdade! Jorginho! Você está certo, meu amigo! Ele roubou o Ogro. Dá-lhe! Olha a torcida! Olha a torcida dos humanos! Celebrando cada um desses abatos, cada um desses roubos! Cês tão cansados de ver elfo ganhando o campeonato, né? Cês tão cansados de verem... Undead ganhando o campeonato! Hoje, cês querem ver algo diferente. Ou cês querem ver a glória da aliança! Deny! Deny! Não tá deixando de chegar esse level 2. Cadê o Padawan nessas horas? Ele vai de volta pra Rifle. Talvez isso aqui seja o jogo inteiro, tá? Quando o Leon joga contra o Pato na ranqueada, e em campeonato também, normalmente é uma base Rifle. Quase todas as vezes é uma base Rifle. Então, eu acho que a série inteira vai ser esse push que aconteceu no primeiro mapa. O site é warcrash3.info.space confere lá na barra de stats o ranking de elo de todos os jogadores. O elo notabiliza todos os campeonatos, a maior parte, perdão, dos campeonatos da comunidade. Pega o level 2. Vai matando mais um peãozinho. Os primeiros Rifle já estão aparecendo por aqui. Parece que tá achando os peõezinhos se aventurando fora da base. Pion! Mostrando aí sinais de fraqueza. importante salvar esse Rifle. Se você tá torcendo agora pros humanos, não pode deixar com que Rifle. Ele tá quase se caindo aos poucos. Ele tá tentando atrasar o santuário. Será que ele consegue? E duas arqueirinhas por aqui. Manteve de pé o santuário. É, o cara sei que não conseguiu fazer tanto impacto quanto ele gostaria. O elo é refletido em participação de campeonato. O MMR é o MMR da W3 Champions pra você achar as partidas dentro do sistema da W3 Champions. Também da Blizzard. Só que cada um utiliza algoritmos diferentes. As tropas de um jogador estão em uma cidade está sobrenatória. O ideal, talvez, pro Krasik era matar um Rifleman e destruir o santuário. Que daí ele ia atrasar os Priests. Eu já vi o Leon, inclusive, tentando fazer esse push na T3. Ele muda o timing da estratégia. E ele vai pra T3 com mais dano nos Rifleman. Pra Orb. Não, pra Orb não. Pra Inner Fire. Ele pode alterar o timing pra não ser no timing onde os primeiros ursos estão saindo. Então pode ter essa possibilidade. Mas eu não vi ele tendo muito sucesso nisso nas partidas contra o Pato. Por isso que eu acho que o jeito mais garantido pra ele, principalmente depois do primeiro mapa, é continuar fazendo esse punch aí perto dos ursos. Hiperpanda. Bandia já deu aquela distribuição ali de dano. Singela no level 1. Ai, ai, ai. Steph no último segundo. Vai aproveitando o item que ele acabou de dropar. Olha o Leon. Vai cercando, vai cercando. Cercou. Bandia cercado por aqui. O Pashim vai se estendendo. Só que o grande problema é que o Mountain King está com a vida muito baixa. O Mountain King, Mountain King, Mountain King vai tentar se posicionar. Ele consegue sair. Não. Inverteu por aqui. O Bandia sai vivo. O Mountain King não. E, meus amigos, a invertida da partida aconteceu. Vai continuando, mesmo sem o Mountain King, vai tentando estabelecer o push rifle. Já aparece ele. Ele só estava dando uma passeadinha ali na taverna, indo para o Boteco, tomar uma cervejinha. Já voltou. Já voltou. Chamou o compromisso aqui. O Leon trouxe ele de volta para a partida. A primeira torrente está levantada. Lembra aquele timing? Lembra o timing que eu falei? Não tem urso por enquanto. O Krasik vai tentando se defender. Tem algumas Dreads. Continua produzindo somente Dreads por aqui. Tenta salvar o próprio Bandia. Tem uma poção e uma poção apenas para se defender. O Tower Hunt vai se estendendo. Cadê os ursos? Não tem urso. Ele está na T2 ainda. Ele está na T2. Vai se defender somente com o Dreads. Mais uma maforada. Usa mais uma poção. Está difícil. Está difícil. Está difícil de segurar. Toma martelada na cabeça. Vai conseguir a eliminação. O Bandia acaba caindo. O Bandia caindo. O Krasik não está peitando esses ataques monstruosos dos humanos. Ele deixa a partida. Está 2 a 0 para o Leon. E agora a torcida dos humanos. Cada vez mais vai se aproximando de finalmente conquistar a sua primeira vitória aqui nesse chat. E a próxima partida em 50 segundos estaremos aqui para acompanhar. 50 segundos a próxima partida. 2 a 0 para o Leon. Só precisa vencer mais um mapa para sair campeão. Tentou defender saindo o Urso. Não conseguiu. Tentou defender com o Keeper, Panda e Dryad. Não conseguiu. Krasik agora vai ter que achar uma solução. Normalmente a solução que o Pato tenta fazer é pegar o Demon Hunter 2, 3 e correr para cima dos primeiros Riflemen. Você tem que achar o timing. Tem que encontrar os primeiros Riflemen. E daí o Demon Hunter tem condições de lutar contra eles. Porque o Demon Hunter é Demon Hunter. É monstro. E daí ele tem que achar ali uns primeiros abates para dar uma freada na produção de exército. Krasik não está conseguindo fazer isso. Na real, ele nem está tentando. Ele está fazendo pressão fora desse tempo dos primeiros Riflemen saírem. Qual seria a solução para mais Riflemen? Chorar. Seja uma boa escolha aí. Leon contra Krasik. E agora, Demon Hunter, Keeper. Bota aí mesmo as Hunter, você já imaginou? Ele fala assim, ah, quer saber? Quer saber? Vai meter o louco? Pago. Keeper. Vai continuar tentando apostar no Keeper por aqui. Hum. 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 Lembrando que a premiação desse campeonato, acho que está em 200 dólares. As tropas de um jogador estão sob ataque. Temerino. Está sendo financiado aí pela comunidade e a organização é do streamer alemão Sparda. Tem quase 100 inscrições aí no campeonato. Alguns não deram check-in. Mas foi um campeonato bem mais longo do que normalmente a gente está acostumado a acompanhar. O Spiel dá uma complicada, porque o elemental iria tancar boa parte do dano contra as milixias. O Leon vai ter que ficar esperto para não perder nenhuma milixia por aqui. Mas acho que dá ainda. Você pode farmar dois campos ao mesmo tempo, né? Humanos. Roubou um item. Pega ladrão. Pega ladrão. Ele pode pegar... Pode roubar dois itens. Ah. O Leon vai tentar destruir o outro item. Sim, você pode destruir itens do Arcrash 3. O Krasik foi esperto nessa, velho. Ele roubou um item. E sabia que o outro campo estava sendo feito. Acho que porque assiste replays, né? Sabe que elfos... Sabe que os humanos fazem isso daqui. E foi tentar roubar o outro. Seria muito grande se ele tivesse roubado esses dois itens aí do adversário. Mata alguns peões. Ele trava um pouco o jogo do Leon na T1, né? Porque talvez ele tenha que refazer os peões que ele perdeu. Então trava um pouco a economia do jogador alemão aí. Talvez essa seja uma das soluções que ele está achando aí para esse próximo mapa. Agora ele não tem mais mana, mas ele tem uma Wisp. A Wisp pode... Ai, cara, ele precisava do level 2. Se ele tivesse acertado o timing certo, ele pegava level 2 e ganhava um pouco de mana. Não está conseguindo acertar a last hit. Na contestação, ele não está conseguindo tirar nada. Zero. Precisava acertar aquele dispel. Precisava muito. Krasik. Se ele quer um item, pegou um item, mas perdeu o heró. Revive rápido, né? Ele tentou dar o last hit, errou o last hit. Ele errou outro spell, errou outro last hit. Foi tentar pegar o item e telar, mas perdeu o heró. Mas ele revive rápido, porque ele ainda estava level 1, pelo menos, né? Ele está saindo de Huntress. Mass Huntress! Mass Huntress para o Krasik. É isso. Ele quer Mass Huntress aqui. Tudo por um anel de proteção, né? Mass Huntress. Vai tentar achar a solução com o Mass Huntress do outro lado. Leon está expandindo. Abre a expansão por aqui. Krasik pega o level 2. Será que o Mass Huntress ele consegue? Rapaz! Olha esse Leon. Afiado nos denies, nos last hits. Agora, a ideia dele é crescer o exército de Huntress. Pelo menos um 40, 50 de supply. Para vir e atacar aqui, né? Esse aqui vai ter torres. Ele continua na T1. Ele vai tentar resolver nesse exército T1. Se der tempo para o Leon estruturar. Fazer uma Blacksmith, IT2, segundo herói. Fazer um exército bom na linha de frente. Ele consegue ganhar o jogo. Então tem um prazo de validade dessas unidades aqui. Elas são fortes no mid game. Early mid game. Não tanto para o mid e late game. As tropas de um jogador estão sob atalto. Scroll é bom. É bom comprar alguns. Nossa, ele acabou de vender o pergaminho da cidade. Comprar o cajado. Quem sabe ele sozinho pode fazer a defesa. E acho que vai começar o Tower Rush, hein? Tower Rush. Matou o Mamuel. Parou a produção. Parou a produção de unidades aqui do Krasik. Está defendendo e atacando ao mesmo tempo. Olha aí, olha aí. Se não são elas, as Ancientes Protectors. Está se defendendo do jeito que dá. Cada entendo uma morte. Mano, isso aqui tem carinha boa para o... Olha. Olha quem está vindo pelas costas. Vai conseguir defender. Já força o Teleporte. Ele vai ter que forçar o Staff para se teleportar por aqui. Boa movimentação. Teleporte. Se encontram novamente com o Krasik. Vai tentar forçar para cima da torre. A torre é cancelada. Mas as unidades estão caindo sem parar. Krasik vai conseguir fazer uma boa sequência de eliminação. Pega o level 4. Agora vai saber se ele vai conseguir derrubar as torres. Porque são duas torres aqui. Ele pode, quem sabe, ignorar a expansão e ir para a base principal. Estamos na final? Sim. 2 a 0. Melhor que 5. Eu acho que aqui ele já não consegue mais levar. Porque essas duas torres. Essas torres aqui dão muito dano. Em cima dessas Huntress. E agora o foco talvez seja transferir o agro. O push para cima da base principal. Consegue forçar bastante. Pelo visto o Krasik está achando uma solução. Está achando uma solução. Essa expansão aqui não rendeu tanto quanto o Liu esperava. Vem um ataque gigante para cima da sua base. Ele vai tentar defender com 4 footmen. É, 4 footmen. Quem sabe umas milixas. Vem um ataque monstruoso. O Krasik já está sem mana. Sem mana por aqui. E sendo constantemente massacrado pelas Huntress. Pouca madeira para o jogador. Aí, elfo. Está se dando ao luxo de perder muita Huntress. Não sei se isso aqui é um bom sinal não, hein. Considerações. Será que... Se ele levantar isso aqui vai ser muito bom. Agora tem mais armadura. Mais armadura com essa torre aqui. Mais possibilidade de se defender. Rapaz, o Liu está achando uma defesa. Uma defesa muito boa. Afastando. Afastando todo esse ataque misturado no Krasik. Ele ainda tem chance de voltar, hein. Matou mais uma Huntress. Foram três Huntress eliminados em questão de menos de um minuto. E agora cadê o exército? Krasik vai tentando puxar com catapulta por aqui. Como é que está a produção? Huntress sendo refeitas. As tropas de um jogador estão sob ataque. Esse foi o momento mais delicado de todo o jogo para o Liu. Krasik está com uma economia de madeira muito ruim, velho. Ele só está com uma Wisp, velho. Ele puxou todas as Wisp que ele tinha para aquela fight aqui para o Tower Rush. E ele vai ter dificuldade de quebrar as torres agora, né. Foca em cima do altar. Tenta quebrar por aqui. Tem Huntress separadas. Muita dificuldade de levar o altar. Será que vai aparecer? Se aparecer o Mountain King, vai dar uma facilitada enorme. Mountain King vai chegar com bastante mana e mana para fazer a eliminação dessas unidades fracas. Será que cai? Será que cai? Ai, que barco acaba caindo! Krasik, continua. Está tentando manter a saca da punta viva, mas ela é muito lenta. Ela acaba caindo. Krasik está com muita unidade aqui, velho. Traz, traz seu exército para a batalha, rapaz. Estou vendo a rapaziada, arqueirinha. Olha as Huntress. Ainda está achando. Ainda está achando a solução. Keeper 5 com o Entangle 3. É muito tempo de Entangle. Muito tempo de Entangle. Não para de fazer exército. Ele continua na T1. Não investiu em nada. Para desenvolver a estratégia, então ele tem muito recurso sobrando. Vai acabar eliminando por aqui o altar. O push continua, meus amigos. Os elfos não param. Mas lá do outro lado, talvez o Ninho perca essa base, mas ele ainda consiga fazer unidade com essa outra aqui. Será? Teremos. Muito foco para cima da torre de guarda. A torre vai apanhando bastante, 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 bastante desse lado. Pagou. Arquimago está de volta. Conseguiu fazer eliminação. A torre acaba caindo. O Krasik não tem mana para jogar Entangle, mas continua lutando por aqui. É muito unidade. O Ogro está tomando stun deste lado por aqui. Vai acabar sendo eliminado. Vai! Mas ainda tem muita Huntress. Os Rifflemen estão fora de posição. Tem muita unidade fora de posição também. Ninho 38 contra Krasik. 43. O Punch continua dentro dessa base, mas o Rifflemen é eliminado. Pega o level 6. Nós temos Ultimate de Keeper. E lembrando que Ultimate de Keeper cura em área. Continua na luta. Vai tentando resolver com essas unidades por aqui. Vai dizer, ele mata uma Huntress e perde dois Rifflemen. O Krasik pode pegar essa expansão aqui, inclusive. Ai, ai, ai. Vai perder, vai perder, vai perder. Hum! Aqui acabou? Ele vai sair com o Keeper só para voltar para a base. Olha! Vai tentar lutar sem um herói? Vai tentar! É! Quase! Lio, deixa a partida. Não vai ter final sem pelo menos um pouco de emoção. Krasik! Vem com esse Punch de Huntress miraculoso e tira o mapa! Tira um mapinha aí! Tem GG? Não, eles mandaram GG, sim. Estou assistindo pelo Flow e, por causa do Flow, não tem chat, tá? Eu não estou assistindo dentro da partida. Estou assistindo por um sistema da W3 Champions que me permite ver as partidas com um delay, né? Tem delay de três minutos, mas eu consigo entrar no lobby. Só que ele não reproduz o chat. Começaram os fiscais? Não, mas aí não é fiscal. É só... É só uma dúvida sincera mesmo. Tem gente que manda aí no chat falando, ah, não teve GG. Mas o cara sabe. Ele sabe ter essa condição, mas ele só quer causar no chat. Só foi falar dessas pessoas que começou, né? Começou. Com os comentários assim, né? Vamos lá! Ah, mais um mapinha! Agora, tá aí, de Hunters. Dois a um, acelerando o jogo, até os três minutos de delay. Galera, já teve gente com dúvida, né? Por que que assiste com esse sistema e não entra dentro do lobby? Eu acho mais conveniente entrar no lobby, sim, porque você está ali junto com os jogadores. Mas tem alguns problemas também. Se você larga, você tem que sair do jogo, você perde o jogo, você vai ter que ir para outro streamer para ver como é que foi a continuação. Então, aqui é mais estável, você não depende do servidor da W3 Champions que você está conectado. E eu não preciso colocar delay, então o pessoal aqui reage ao vivo, né? Monty King First? As tropas de um jogador estão sob ataque. E rapaz, Monty King First contra Demon Hunter? E rapaz, rapaz, será que ele vai coringar, velho? Será que ele coringou? Cara, eu não gosto de Demon Hunter contra... De Mountain King contra Demon Hunter Porque o Mountain King vira uma... Vira, sei lá, um boxeador perante o Demon Hunter, velho Não tem mais a fonte de mana dele Ele simplesmente é quebrado pelo... Pelo Mana Burn Ah, vamos ver Venham quer atrasar a... E Bash aumenta o dano do teu hit Cubado com dano de auto-ataque aumentado Um Bash vai doer, hein? Hein? O que você acha? É, com Bash é melhor Groves of Hate Pra aumentar teu ataque speed E aumentar a frequência de chance Que você tem pra um Bash, sim Mas aqui a gente tá... A gente quer ver dano, velho Aqui a gente quer ver a barreira de vida sendo derretida Aqui é onde arqueirinha apanha E o Demon Hunter não vê É XP insta... É normal sim Ó ele Leon Tá aparecendo... Motankang Já chegou... Ih, olha o Bash! Começou! Cercou! Cercou! Cadê o Bash? Bash! 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 Tá disposto a tomar? Bashzinho! Não! As tropas... Mas o teleporte, tem pouca cura Pouca cura, pouca cura por aqui Olha o Motankang botando pra respeitar! Tá abrindo a exposição, né? Ganhando tempo Amores assumiu? Mano, eu fico... Eu fico abismado, velho Lanço uma parte... Atualmente o meu canal do YouTube tá da seguinte forma Mando um canal... Um vídeo do Pato 400, 500 views Mando um vídeo do Amores 700, 800, 900 views, velho O Amores é a nova febre do Warcraft 3 brasileiro, velho Fazer eliminação por aqui Importante lead Mandar Burn 2, né? Pra controlar o Motankang Uh! É Bash 2? Não, ele foi Storm Boat 2 Pra Sik Vem pra contestação de expansão Ele encontra a expansão pra quem vai conseguir fazer uma eliminação Não Olha... Olha esse corredorzinho aqui da segurança, velho Corredorzinho da segurança eterna Fazendo contestação Motankang lá também Acertou! Bash! Ih, rapaz! Mano, o Leon tá brincando Esse Motankang vai levar mais um Mamuel Chegou na T2 Você vai resolver Então eu vou Ancent of War Tem um Hunter vindo por aqui Ele não tem mana pra mana Burn Ele pode chegar tomando um Storm Boat, né? Eu não posso deixar duas Mamuel cair, velho Rapaziada, o rolê tá sério por aqui O Demon Hunter acabou sendo cercado O Imbolete vai tentando abrir o espaço Vai tentando abrir o espaço Mas já acertou O Bash por aqui Vai conseguir eliminação O Demon Hunter foi abaixo Leon com o Mountain King First Achando esse jogo Demon Hunter voltou O Demon Hunter fala assim Tu não cansa, né? Mata uma vez, mata outra, velho Ele tem que mandar pra Storm Boat Ele tem que mandar pra Storm Boat Não tem? Não tem 75 Ah! O timing saiu errado, velho Ele tá tentando resolver com a maior A bomba atômica dos elfos Immolation As tropas de um jogador estão sob ataque Nossa, ele tá tentando resolver com umas paradas muito malucas, velho Mestriade Sem segundo herói Tava metendo um Ancient Protector Que vai ser contestado Parece que tá 19 e 20, velho 19 e 20 O Bash passa a imunidade das Driades? Não lembro Eu acho que é efeito físico Acho que em tese deve funcionar O Bash É, ele tem poção, pelo menos Fechar esse round, morre Rapaz, é quinhentos por cento de chance no Bash? Faltou Acabou Acabou? Acabou Acabou E nós temos por aqui, depois de muito tempo Um humano vencedor de um campeonato aqui no canal É Liu Representando toda a raça dos humanos Que campeonato ele teve aí? Vamos mostrar aqui A caminhada Porque esse campeonato aqui foi muito longo Teve a participação de uns brasileiros Eu queria ver um papo contra a Liu na final Em vez de um Krasik Vamos comentar isso, né? Mas, cara, olha quantos players teve esse campeonato Foi um dos campeonatos mais movimentados Que eu vi nesses últimos tempos E aqui na final Liu 3x1 contra a Krasik Liu Ganhou do Tedster Por 2x0 Se eu não me engano Ganhou do Ido Por 2x0 Também Ganhou do Ina Ganhou do Lix Caraca A caminhada do Liu Teve Uma rapaziada de De bom nível, hein, velho Bom nível mesmo Nós tivemos aqui o Krasik Que venceu do Spard E o Spard Foi um dos nomes Bem legais Eu achava que ia ser Liu contra Skars Afinal, não O Inspired Que foi outro mano Ganhou do Skars Em uma série que Recomendo que você assista Aí no canal Tivemos participação De alguns brasileiros Nós tivemos o Misty Que perdeu para o Inspired Tivemos o Ragna Que perdeu para o Krasik Perdeu por você campeão Então tá feliz Nós tivemos também O Philboys Que perdeu para o Hank Tivemos Tivemos o Jonathan Que perdeu para o Ido Então tivemos Algumas participações Por aqui Um campeonato Muito legal E que finalmente Um humano Saiu vencedor A premiação Foi de 200 dólares 200 dólares A premiação Não sei como Que vai ser distribuída A premiação Por aqui Se é Para Todo mundo Top 1 Não sei Não sei como é Que é a distribuição Do prêmio Isso não está Mostrado Por aqui Mas O humano Finalmente Levando um campeonato Levando um dinheiro Então Acho que É uma coisa inédita Nesse canal Tchau 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 Tchau